O Ataco das Formigas 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 A Formiga Gulosa comeu meu sandupa E eu só achava a Formiga Hum, meu sanduíche O que você queria? Ficou aí moscando de bobeira Pra não desperdiçar eu comi tudo Formiga Gulosa volta aqui E ainda tem um cafezinho Tô fora hoje, está muito quente Prefiro mesmo sol Estou quente Teton 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 Legenda Adriana Zanotto